O meu nome é Francisco Carreira da Costa. Em 2011, fui convidado para vir aqui para a Lusófona, onde tenho permanecido, e sou o diretor do Doutoramento da Educação Física e Desporto. Pratiquei vôleibol a nível local, federado. Depois pratiquei tênis e depois passei, a partir dos 50 anos, a praticar golfe, prática que realizo até hoje. A mensagem fundamental é que não há nenhum desporto, nenhuma atividade que seja melhor do que a outra. Todas proporcionam benefícios, tendo muito a ver com os interesses pessoais. O que importa é que a pessoa tenha a consciência de que é fundamental para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida evitar ao máximo o tempo de sentado. Normalmente, aos fins de semana, faço bastante caminhada e também venho e vou para a Universidade de Bicicleta. E aos fins de semana, digamos, também é normal que no sábado e no domingo eu faça entre 15 a 20 quilómetros de bicicleta. Para ser totalmente sincero, a maior razão é o prazer que me dá. Naturalmente que depois há o problema do trânsito. Para mim é muito mais fácil voltar, sobretudo, a casa de bicicleta. Porque às 5 horas, que é normalmente a hora que eu regresso a casa, o trânsito aqui em volta da própria Universidade é enorme e é mais difícil sair da automóvel do que sair de bicicleta. O problema maior, sobretudo da população adulta, é que aquilo que os estudos dizem que a maioria das pessoas não tem consciência da quantidade de atividade física que deve fazer. Portanto, há aqui um problema de políticas públicas de promoção da literacia física. Há aqui um déficit de literacia física junto da população portuguesa. A maioria da cidade é perfeitamente ciclável. Esta zona aqui do Campo Grande, Benfica, o Parque das Nações, portanto, acho que é uma ideia completamente falsa. Essa ideia de que Lisboa não é ciclável. A questão é a qualidade de vida e o bem-estar que decorre do próprio CIS. As pessoas vão se sentar com muito mais energia para fazer outras atividades e não refiro-me só ao trabalho, se que sim no tempo livre. Portanto, vai eu sofrer muito mais do seu tempo livre porque vai ter maior disposição e energia na sua atividade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma